Tô falando? Já tá vindo aí, já. Tem um aqui, esse. Bang é fake. Tem um assim, ó. Menos 60, tá vendo? Ó, tô falando? Tá menos 70 esse mundo. Fica parado aí, pera um problema. Menos 50. Menos 70, menos 70 nele. Nossa, cala a boca aí de que tava aqui. Voltou, voltou. Tem aquela smoke, caiu. Mais um meio, Rian. Matei. Matei. Peço que, por favor, vocês assistam esse vídeo até o final, para que possam me ajudar a entender o que aconteceu nessa partida, porque eu juro, até agora eu não encontrei o motivo disso tudo. E se possível, peço também que vocês me ajudem a buscar aí alguma atitude da Valve em relação a isso. Pleno 2022. Chega, rapaziada, chega. Esse meme já saturou. Mas, esse mês, quem depositar no csgo.net, utilizando o cupom PLENO, além de ganhar 40% de bônus, participa do sorteio de 3 butterflies Doppler, mais 2 M9 Doppler, 5 skins para 5 pessoas diferentes. CSGO.net, utilize o cupom PLENO e preencha o formulário que tá na descrição. E vai que, no começo do próximo mês, suistinha pita e... 10xskins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia... Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro 1337. Rapaziada, isso que vocês irão assistir aconteceu ontem à noite. Resumindo, o Filipeira e o Polex, ontem, estavam fazendo live e eu decidi ir jogar com eles pra tentar gravar uma gameplay pra vocês. Inclusive, esse vídeo já tinha um tema, tava tudo dando certo, né, até chegar essa partida. Enfim, jogamos um overpass, tudo correu bem, uma mirage. E aí, a última partida do dia, o mapa da Inferno, uma situação extremamente desagradável em vários sentidos. E a motivação pra tudo isso, até agora eu não sei. Puxa aí, puxa aí, já. Pode entrar meio, cara, pode entrar meio e entrar nítio. Peguei um, relaxa, voltei. Sarah, volta pra mim. Eles vão ali pra B, Rian. Tá. Já passou, já passou um bombe, já passou um bombe. Plantando B. Eu vou pegar, eu vou... Deixa eu ver se eu roubo, acho que quem é. Sou eu. Tá, eu vou passar aqui, louco, provavelmente vai te matar. Construção. Ele mata. Construção. E banana? Banana. É o Construção. Vamos Construção aqui, matar ele primeiro. Bora, bora, bora. Vai, vai, deixa ele na frente. Peguei. Escuro, escuro. Nossa, olha o... Mano. Relaxa, banguei uma, banguei outra ainda. Tem areia aqui, então. Tem B, tem B. H e daquela, lembra? Lembro, lembro, lembro. Não sei, lembro, lembro. Terminado. 2, 3 e... Onde estava o polex? Onde estava o polex? Onde estava? Ele estava lá no MF, mano. É um tipo de flash? Tomou, guys. Pode estar passando ali, pode não? Pode não, meia do Rian, meia do Rian. Banana é minha, banana é minha, confia. B, A da B. Todos nips. Todos nips, todos nips, todos nips. Tem que abrir um gant. Boa. Peguei um. Um miado aqui no bomb. Come ele, meu. Eu vi ele cair na areia. Areia, areia é a cabecinha. Você tem uma lotora para atacar a areia. Pega a areia primeiro. 2 HEB. Pega, caiu, pega, caiu. Oxe, banana fazendo molotov ali, velho. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ai, ai, caiu. Daria, sacar? Gostou dessa? Um aqui comigo. Banana, não. Vai machucar. Sempre o Rambo, velho. Esse cara tá tira. Meu Deus, eu tô jogando muito cara. Tem uma banana, tem uma banana. Eita, eita. Ai, eu sou. 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 Menos 50. Menos 70. Menos 70 nele. Perdi é muito ruim. Direito. Mãe, cara. Cala a boca aí. É isso. Peguei o meio, galera. E eu já vou pegar um bem aqui. Vai, vai, vai. Mais um meio. Você pega mais um da árvore ali. Caralho. Pode ser. Pode ser. Que agace aí? Tá pro meio, caiu. Vai, vai. Banguei outra. Calmou. Calmou, galera. Vocês são muito humanos. Porra, mané. Não é B, não é B, guys. Não é B. É B sim, mano. É B sim. Moleque. Tá, galera. Tá no outro lado. Eu tô nunca pegando aqui. Tá aí, a gente tá na banana? Abriu a arma aqui, ó. Tá na banana? Beleza. Tô chegando. Tô lá. Quem aí? Peguei o meio. Deixa que eu pego o nip, polex. Não precisa bangar. Eu pego o nip, polex. Confira. Voltou. Voltou. Tem aquela smoke que caiu. Mais um meio, Rila. Matei. Tem mais? Matei. Tô morto, tá? Quer bang em meio, polex? Não. Tem meio. Miado, miado. Banguei, banguei. Miado, miado. O cara tá muito bonito. Boa. No décimo terceiro round, começaram a falar no chat que eu sou dos humildes, porque supostamente pediram um salve e eu não dei esse salve. Isso realmente pode ter acontecido durante a partida, mas eu não vi esse pedido de salve. E isso não justifica nada que foi dito e aconteceu daqui pra frente. Você abriu, ó. Abra, tá, Laura? Só avisar. Galera, vem, 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 vem. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Eu vou procurar até com vocês. É... Banana e piscina. Piscina, 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 piscina. Puta vida. Pega MP9, polex, hein? Valeu. Começaram as provocações e eu até pensei na hora em responder, enfim, em falar alguma besteira, mas... Mano, fiquei quieto. Preferi continuar jogando. Piscina, 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 piscina. Pode barulhar, mas tá bom. Outro veio. Vou dar uma recuperada aqui. Mas eu te cubro ainda, Ria. Eu te cubro. Eu te veito ainda do ângulo. Bangaram. Beleza, bem aqui tá zica, hein, galera. Esse round é nosso. Quer flash, Ria? Quer flash, Ria? Daqui a pouco. Pode fazer, pode fazer. Vou bangar. Banguei uma. Valeu. Ele não ficou cego, não sei como. Você tem que ter oito, polex. Deus da gaia, Deus da gaia. Ah, pegou em você a bangue. É, dois, dois. Tô muito cego, mano. Tô muito cego. Um perto, um perto. E aí um. Mais um. Mais um aqui. Não tá. Não mate. Banguei na direita. Janela, janela. Tomou o HS, galera. O jogo em si tava muito esquisito e tínhamos a sensação de que eles poderiam estar telando. O Filipeira e o polex fazem live sem delay e antes que você tente justificar, isso não é motivo para que os outros telem. A live é feita sem delay para que a interação com o chat seja melhor. Essa confirmação de que eles estariam telando se confirmou no final da partida. E vocês entenderão como tivemos essa certeza. As provocações continuavam. Eu tava me segurando pra não falar nada. Mas nesse momento eu me irritei. Porque além de saber já que muito provavelmente eles estavam telando a live do polex ou do Filipeira. Essas provocações não tinham sentido nenhum, sabe? Estavam desmerecendo o nosso trabalho. E tudo bem. Quer zoar a maneira que nós jogamos? Falar que nós jogamos mal? Que temos muita skin, pouca skill? Ok. Mas joga justo, tá ligado? Não tela. Não faz uma parada dessa. Querendo ou não, ali eram três pessoas trabalhando. E outras duas, que mesmo não fazendo live ou gravando vídeo, estavam ali pra se divertir, tá ligado? Pra jogar de boa, que no caso era o Caps e o Gambit. Enfim, não me segurei e dei a atenção que eles tanto queriam no chat. Calma aí, Caps. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Não. Aí, polex. Meu Deus. Eu acho que é do troca-tiro, galera. Eu acho que tem caixão. 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 Ei, eu errei aqui. Meu Deus. Vai na avançada já. Morri, meu Deus. E quando a partida acabou, algo que eu não esperava, e eu acho que a partir daqui, as coisas passaram do ponto. Tá belado, olha aí. E aí, a avançada é uma banana, gente. Vamos lá pra reclaminar aí. Oxe, tá vindo agora. Caralho. Valeu, valeu, tamo junto, rapaziada. Valeu, valeu. Tomara que sua mãe morra. Meu Deus do céu, cara. Sério. Enfim, rapaziada. Bem, não é comum a Valve banir players por esse tipo de comportamento. Pelo menos não de maneira permanente. Mas, eu acho que nesse caso, sim, uma punição é válida. Eu confesso que eu me afetei, sim, com essa mensagem dele. Eu acho que esse tipo de coisa você não fala nem deseja pra ninguém. Ninguém mesmo. Eu fiquei afetado, mas eu sei que algumas pessoas que talvez já não tenham a sua mãe, ou enfim, que tenham passado por algum trauma desse tipo há pouco tempo. Sei lá, cara. Algumas pessoas esse tipo de mensagem pode fazer muito mal. E se ele falou isso pra mim, mano, pensa no tanto de coisa que ele já falou pra várias outras pessoas. O link do perfil desse cara vai estar no comentário fixado. Ele pode mudar o nome, ele pode mudar o ID da conta dele, mas eu deixarei o link fixo, que ele não consegue alterar, apenas excluindo a conta dele, enfim. Abra o perfil, venha em denunciar usuário, spam, perturbação ou assédio. Assédio contra mim ou alguém que conheço. Enviar esta conta para análise. E aqui, em forneça mais informações, eu deixarei um texto prontinho aí pra vocês. E colocaremos nessa denúncia um link com a print de sua última mensagem na partida, aquela mensagem mais pesada. E eu acho que com muita denúncia, sim, essa conta pode cair. É importante selecionar que isso aconteceu no CSGO. Enfim, enviem a denúncia e que isso fique de lição para que ninguém faça isso nunca. É muito zoado, mano. Se pega alguém que não está numa fase boa, o estrago pode ser grande. E é isso, guys. Não seja esse tipo de pessoa, jamais. Deixa o like no vídeo, que é importante pra mim. É importante também pra gente espalhar essa mensagem. Se inscreva no canal. Tenho o sonho de bater um milhão de inscritos. Falta pouco e, ao mesmo tempo, não falta, né? Estamos com 773 mil inscritos. Então, faltam aí 217 mil. É bastante ainda. Então, se inscreva aí pra me ajudar. E é isso, rapaziada. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal, cachorro337. Eu te falo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.